Oiê! Como transformar essa slime dura... Olha isso, gente! Olha que terrível! Como transformar essa clear slime em uma slime mole, gente? O que eu vou usar usando apenas uma coisa pra consertar? Ai, eu tô desesperada! Minha slime ficou doura! Não tem jeito! Eu não consigo fazer slime! Calma, não se desespere, porque tem jeito dessa slime, essa daqui, ó, 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 é só ficar desse jeito aqui, ó. Usando... Ai, não, não, cabelo não! Pausa! Ai, meu Deus, socorro Deus! Não, 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 oh my God! Não, não, não! Gente, tem como sair daquele estado pra esse estado e eu vou mostrar pra vocês agora, porque quem sabe faz ao vivo, né? Ah, bora lá! Gente, vou amolecer ela usando só cola mesmo, entendeu? Vou te colocando as colas aos pouquinhos, detalhe que eu não tô podendo usar muito essa outra mão que eu fiz unha ontem e arrancou um bifinho aqui e está doendo. Então, eu estou com... tendo que fazer simplesmente usando dedinhos e bem delicada. Mas vou mostrar pra vocês. Tem que ter a paciência, né? Porque você não consegue transformar a sua slime. ela um piscar de óleo, você tem que ter a paciência, aí você vai colocando a cola, vai misturando, 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 até que ela possa ficar daquele jeitinho. E vai misturando. Ai, gente, eu só posso misturar com essa mão, cara. Ai, que terrível, meu Deus, oh my God! E vai misturando, e vai misturando. Tá ardendo pra caramba, olha isso. Ai, gente, tem esse e esse. Tá ardendo, mas vamos misturando. Misturando, misturando. Tá vendo? Ela vai, já tá começando a dar certo. Se eu tivesse podendo usar todos os dedos, eu já teria feito, gente. Mas eu estou limitada. Mas é isso, cara. É a paciência, estimulando ali bem a paciência. E ela vai dando certo, ó. Vai misturando, misturando, misturando. E vai misturando, misturando, misturando. Vocês sabiam que eu tenho uma música de slime, gente? Sim, eu tenho uma música de slime. Meu hit, Slime Factory Gabizoca. Essa febre veio pra ficar. Tá vendo? Olha como ela já tá ficando bem mais amolecida. E agora eu vou colocar mais cola, porque eu gosto dela bem molinha. Bem chique-chica. Vai misturando. E vai misturando, misturando, misturando. Não quero mais. Ó. E vai misturando, misturando, misturando. Olha como que já tá virando uma outra slime. Olha isso, gente, viu? Tenha paciência. Sua slime ficou dura? Tenha paciência que tem jeito de arrumar qualquer tipo de slime, galera. Tem como. É possível. E eu tô mostrando pra vocês que é possível. E aí, vocês gostaram do resultado? Gostaram, gostaram, gostaram? Comenta aí. Comenta aí se vocês gostaram muito. Tipo, cara, pra mim, a slime melhora ainda. A slime do dia seguinte. Essa daqui, por exemplo, eu fiz ela ontem. Olha só, a textura fica muito melhor. Minha mão tá grudando um pouquinho, tá, gente? Eu tô meio... Vocês já entenderam, né? Mas, tipo assim, olha a textura de um dia pro outro. Quanto mais dias vão passando, melhor a slime fica. E aí, me conta, vocês gostaram? Sim ou... Sim ou com certeza? Comenta aí, vai.